Eu tava levando um papo aqui com o Raul e o Raul tem falado assim pra mim, o que o pessoal tem feito de negócio com usados, vem trazer usados aqui pra gente? Exatamente. Pra dar como forma de pagamento, né? Exatamente, nós aceitamos o seu usado, vídeo de cassete, televisores, computadores, o seu usado nós pagamos muito bem pra você comprar um novo. Quer ver o que ele tem de novo? Mostra aqui sim, gente. Olha esse aparelho, é um aparelho da marca Yox, tem duplo deck. Duplo deck, é a MFM e toca-disc, é um aparelho importado com controle remoto. Quanto que tá esse aqui, Raul? 5.360.000, tá muito bom por isso. Só 6 peças, se acabar você leva um similar também com controle remoto pelo mesmo preço. Certo, aquele é da Gradiente. Isso, é o DS500, sintonizador digital ali, controle remoto. Controle remoto, duplo deck, a MFM toca-disc por 10.490.000. Meu amigão, aparelho da Gradiente novo, você pode usar o seu usado como forma de pagamento, tá muito legal. 10 milhões daquele aparelho, tá muito bom. Então, como eu falei, aqui nessa computação também tem computadores, eles fazem negócio com computadores. Você traz o seu usado um pouco mais antigo e leva um novo desse lindo, é um AT386. É um 386, 16 MHz, com drive de 360, acompanha teclado e monitor fósforo branco por 530 dólares comerciais. Nem em Miami você encontra esse preço. E esse é o estabilizador de voltagem de confiança pra você deixar o seu aparelho ligado sem medo de queimar, né? 55 dólares comerciais. 55 dólares. E aqui a impressora, a Citizen, 80 colunas, com opção de ser kit color, 312 dólares comerciais, já com todos os impostos. Se você morar no Nordeste, eu despacho pra você e aí sai mais barato o preço. Olha só que legal, está com o Piu, tem promoção até terça-feira de domingo, eles estão abertos às 10 da manhã até 5 da tarde. Domingo só abre a loja que fica na Avenida Rebouças, 1441, né? Esquina com os Estados Unidos, certo? Telefone 2804722. E tem a outra loja, a partir de segunda-feira, rua Brigadeiro Tobias 360, certo? Telefone 2804722, é lá da Rebouças, né? Exatamente. E temos na Avenida Cidade de Jardim, São Bernardo do Campo. Legal, daqui a pouco tem mais essa computação, fica aí. Obrigado.